Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você estiver no PC, vá na home do canal e ative as engrenais e enviar as notificações. Se você estiver no celular, ative o sininho. Valeu e fiquem com o vídeo. Falou! Bom galera, voltamos então na jornada de FIFA 17. E galera, dessa vez aqui vamos então enfrentar o Liverpool, cara. Sexto colocado do campeonato. E... mano, você é louco. Agora estamos ferrados de verdade, hein? Nossa, o Serge aí é o maior pelão lá, cara, que tem no... No timeitinho do ano passado, velho. Nossa, tem o Coutinho também, né? Ferrou. Nossa, velho. Vou te soltar uma pomba daqui, tá? Eu não queria a parte pra cima da defesa, mas olha que chute horroroso. O chumão não tem a barriga, né? Vamos lá pra acreditar, tá? Nossa, aí ó. Ó o mané. Ó o manezão. Putzinho. O que eu tô fazendo aqui, tá? Cruzamento. Mané! Olha, olha. Os caras bobearam uns segundos, os caras não vão fazer gol, velho. Já era, cara. Aqui, vamos começar a goleada, velho. Não, mentira. Vamos ganhar, cara. Vamos ver. Desarme feito. Vixi. Toma pressão até a desxerga, cara. Ah, o cara tava passando lá em cima, né? Belos passos. What the fuck? Errei o bagulho. Será que ele enxergou a intenção e contou como bom? Tá difícil de entrar na defesa. Esse do Manchester, tá ligado? É que ele vai perder o livro, só porque eu tô em campo. Opa, eles já perderam a bola. Corte feito. Kishaw. Ixi. Joga fácil, time. Até onde ele vai com a bola? Vou jogar outro. Vai embora, vai embora. Olha a bola na área. E o cruzamento não deu certo. A bola tá nas mãos do goleiro. Será que era melhor deixar de cruzar por conta, né? E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali. Lateral. Lateral. Alberto. Bernardo. Aqui, vai. Esse é o Hunter. Tá dando o Max Hunter. Não. Deu certo ainda, mas na cagada. Boa. Partiu o Alex Hunter pro ataque. Ih. O cara chegou um monte aqui. Cruzou. Vamos cruzar. Só fazer. Com um soco, tira de lá o goleiro. Para mim, não avançou até. Olha que boa chance. Eita. Boleiro. Passa lá, mano. O cara escondeu atrás da Zaga. E fim de primeiro tempo. O juiz é o Aline. É, isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vencer do Liverpool vai dar uma moralzinha aí pro time. Segunda etapa em andamento aqui no Stadium of Light. Ai, ai. Às vezes eu esqueço que não sou eu que tô dando a saída de bola. Partiu o Alex Hunter. Hunter, inicia uma arrancada. Vem sem o que fazer, né? Joga simples, meu amigo. Não inventa. Vamos desataque do amigo. Vamos segurar, cara. Não deixa os caras atacar, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, os caras querem tomar gol, tá ligado? Os caras querem tomar gol, tá ligado? Mané. É uma razão. Isso aí, mano. Xinga todo mundo, mano. Mano, os caras ficam muito atrás do nosso time, né, cara? Impressionante. Nossa, vou ficar nessa bosta, tá ligado? Tem como eu ir lá me apresentar, porque aí depois eu vou fazer o time atacar, né? Cara, pelo menos de Deus, mano. A tática tá horrorosa. Tem espaço. Ah, riscou pro gol. Ah, bola. Carinhou o zagueiro. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Aê, boa. Agora vamos lá, tacar com tudo, hein? Ah. Se aqui ele ia fazer um puta lançamento por cima, tá ligado? Boa, garoto. Ah, morreram. Olha o cruzamento. Que cruzamento perigoso a sua defesa salvou. Eita, porra. Nossa, nem lembrava que o Balotern tinha ido pro Nier, porra. Nossa, agora ferrou, velho. Tá vendo o Nier. Tem um amigo nosso que é muito parecido com o Balotern, cara. Vocês não tem noção, velho. Tipo, o maluco é... Zemo. Vê o Balotern. Mané. Klein. Bom lance pra passar pela marcação. Bola defendida pelo goleiro. Meu Deus, tira daí, cara. Tira daí, cara. Tira daí. Ai, meu Deus, eu vou fazer gol. Perdeu a bola nessa dividida. Yanuzay. Olha o número de posse de bola na tela pra você. É, não é mais caro, cara. A questão é quem aproveita melhor o tempo com a bola. É isso que vai decidir o jogo. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Aham. E o cruzamento não deu em nada, tira a defesa. Tinha que fazer o trabalho do meio aqui, mano. O juiz confirma o escanteio. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá pra melhorar. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Ah, mano. Passando, pô. Mais ou menos. Que não sou eu lá na área. Cruzou. Aparece bem a defesa pra cortar o cruzamento. Que boa a bola enfiada. Matou a defesa. Olha o cruzamento. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Linda a bola enfiada. Pode ser mortal. E ficou na mão do goleiro. O cara ficou preso atrás do maluco, meu. Lucas Leiva. E o time visitante vai mexer já. Olha o Lucas deixando a saudade. Pode não, cara. Vamos lá, galera. Tocou bonito. Isso, garoto. Vamos lá. Partiu, Alex Hunter. Tá ficando cansado, filho. Vou ter que tocar aí pro cara que tá livrão pra ele chutar em cima do goleiro. Parece eu, cara. Olha lá. Olha lá. Olha o gol. Olha o gol. Que é Hunter, rapaz? Que boboço. Olha isso aí, mano. Valeu. E é nóis. Olha lá. Parece o que era um foquinho em óleo. Eu quis tirar, mano. Eu quis tirar do gol, tá ligado. Maluco. Sai daí, mano. Sai daí. Querendo roubar meu gol. Yeah. Dois gols de Alex Hunter em cima do Liverpool, galera. Olha ele. Olha ele. Ai, meu Deus do céu, Alex Pirulê. Jupa, Valutero. Bom, agora tá lá a vitória em cima do Liverpool. Com dois gols dele, guardou lá. O jogo acabou com vitória pro time, Caio. Foi merecido? Merecido sim, Thiagão. Coletivamente, a equipe foi melhor do que o adversário. Jogou com bastante consciência. Caio, para o Alexandre. Como jogou? O que você achou? Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade. É isso aí. Dois gols do menino. Mano, sempre tá esse Billy Jones aqui dentro. Ah, 9.4. Ah, o cara jogou muito. É isso aí, cara. Olha lá, o balutero é 5,9. Olha aquele champão. Então, é isso aí. Vamos lá. Belo gol de cabeça. Então, vamos lá, galera. Isso não altera nada de nada, né? Pelo menos pra gente. Qualquer comentário sobre a performance de Alex Hunter de late, Harry? Sim, o Alex tem sido ótimo para nós. Ele tem muito potencial. Ele tem muito talento. Ele realmente me lembra um pouco. Ele está fazendo muito bem. E, espero que ele possa continuar fazendo o que ele está fazendo. E continuar trabalhando muito. E, sim, nós estamos animados. Porque você não joga mais, né? Deve estar com uma invejinha. Agora eu ganhar mais dinheiros. Ué, como assim bônus de gol? Ah, tá. Ah, lá. Você viu, né? Ele saiu com o KX1. Eu falei, questionei já. Opa, não. Volta mais um aí. Nosso valor de mercado subindo. Daqui a pouco nem o Real Madrid vai conseguir comprar a gente. Então, é isso, galera. Bela vitória em cima do Liverpool. Que não muda nada para a gente no campeonato. Mas, para o Alex Hunter aí, né? Garimpando o seu futuro. Isso ajuda por demais, né, cara? Meter dois gols em cima do Liverpool com um time desses. Ajuda muito na carreira dele aí, né, cara? Então, vamos lá. Estou dizendo desde o começo. Se o Alex Hunter for titular, o Sander vai começar a vencer as partidas. Mas, a gente já está vencendo. Inesquecível dois a zero contra o Liverpool. Ah, hoje eu comprei uma camisa do Alex Hunter. Vitória merecida. Mamãe falando. É isso aí, cara. Adoro quando os rapazes fazem o seu trabalho. Vitória. Alex Hunter vai poder atuar diante da... Tá, isso aqui não tem nada a ver. E o próximo jogo aqui vai ser contra o Stoke. Então, é... Beleza, cara. Pelas quartas e finais. Ó, o Newcastle passou, velho. E é isso aí. Vamos lá então, galera. Vamos lá então. Bolas paradas hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri You sound like a man on a mission, Hunter I like that F.A. Cup You know, my grandaddy Only trophy never won I'll have a word with the gaffer No promises Can I go? E rapaz, o Alex Hunter aí tá colocando uma puta pressão em cima da gente, né? Alex Hunter sabe jogar bola Ele tem que ser titular sempre Senão a gente não vai ganhar nunca Já ganhamos partidas Tá ligado? What the fuck? Tem alguma coisa nessa copa que parece ser especial para Alex Hunter Não sei o que é, mas dá pra perceber quando ele joga Nem joguei, tá? Nem joguei, tá? Tá Vamos lá então, galera É vencer ou vencer agora E é isso aí Certo Para aqueles de vocês que não já sabem Não, a FA Cup não é só uma outra copa É um dos maiores e melhores torrentes da Copa do mundo Passion Drama Upset Heroism Glory It's got it all It's got it all Some of the finest players to ever grace the game have won that trophy Drake Drake Lofthouse Lofthouse Astel George Hodel Hodel Gantanar Gantanar Drogba And Owen Every one of them Grew up dreaming Of scoring the winner in the FA Cup final And they wrote their names into history by doing just that Who wants to join them in the record books? I want to see passion, commitment, but I also want to see control out there Now, go out there and earn us our place in the next round One game at a time, Lili One game at a time, Lili Tevo sol na copinha, mano Ainda tocou a bola do Que o avô deu pra ele, velho E esse campeonato é pra ele, né E olha a musiquinha, a atmosfera completamente diferente Temos que vencer, cara Bora então Restam oito times na disputa da FA Cup E dois deles duelam hoje por um lugar na semifinal, Caio Nessa fase da FA Cup já tá todo mundo pensando em título, Thiagão Eu espero uma partida muito bem jogada Esperamos um bom jogo hoje Sunderland contra o Stoke City Caio, Ribeiro, alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu tô em cima do muro, Thiagão Mas são elencos muito parecidos Acho que não tem favorito hoje É, você tá em cima do muro Eu tô E a gente tem que comentar também que é um dia especial pro Alex Hunter Primeira vez na Emirates FA Cup Thiagão, disputar o torneio de futebol mais antigo do mundo deve ser muito legal Tomara que o Hunter aproveite essa oportunidade Aí a escalação do Sunderland 4-5-1 convencional, esquema tático armado pra hoje E não vai faltar proteção pra essa defesa aí E eu espero que não falte aproximação pro atacante também Pelo menos os meias mais abertos precisam encostar nele Senão o time vai ficar muito previsível Está valendo então, galera Nossa estreia na FA Cup E essa é pelo voo do Hunter, hein galera Bora Opa, já estamos com a bola, galera Nossa Eu fui dar o cortezinho Só que eu apertei erradinho Mas beleza, só pra dar um sustinho na galera aí Mas Vou dar o corte pra dentro, tocar pro maluco lá E errei o botão Não fiz direito a execução Bom Vamos lá, Jones Vamos lá, vamos jogar Vamos jogar Ai, velho Tá esperando o maluco passar Demorou muito Vai, filho Ó, vou passar aqui, ó Poxa vida Caio, de onde saiu o nome Stadium of Light Ou Estádio da Luz Sem confundir com o do Benfica, por favor Foi uma homenagem ao passado Que a cidade de Sunderland tem na mineração Exatamente Os caras saíam ali da mina, né E encontravam a luz É por isso, Stadium of Light Interessante Mas vamos lá, quero gol Partiu a Lux Hunter Uma defesa pra você colocar no DVD, goleirão Muito bom Isso aí, galera Uma curiosidade sobre a estreia do Hunter na Emirates FA Cup É o único torneio de ponta que o avô dele não ganhou O árbitro deu a falta E pode muito bem tirar o cartão do gol Aí, galera Estão fazendo pressão em cima dos caras E o jogo começa Já, já a gente consegue E acertou o árbitro em mostrar o amarelo Ele não pode perder o controle da partida Ele tinha certeza que ia marcar um golaço, Caio E olha o que aconteceu Olha o que deu Ops Uh, quase que a gente fica com ela, hein Caraca, velho Vamos lá, galera Nossa, onde eu tô, tá aí Deixa eu sair daqui, que se não Ih, rapaz, olha só Minha nossa, os caras chegaram muito perigosamente O árbitro confirma o escanteio Rapaz do céu Nossa, mano Raja o coração, mano Raja o coração É muito passe e nenhuma objetividade Boa, vamos, vamos, vamos Toca aí Eita, nossa Toca aí do lado aí, ó Aqui tá bom Vamos lá Nossa, passe horroroso O que é isso Já ter tocado no pé mesmo ali Mas beleza, reperei Vambora, vambora Vai, Bernardo Não, mano Ele sempre toca pra trás, cara Ele tem doença Droga, mano Droga Temos que encontrar nosso futebol aqui Senão Vamos levar a vitória pra casa hoje Nossa, pô Vai sobrar pra gente ainda Partiu o Alex Hunter Vai chutar pro gol Vamos lá Tá com vontade Nossa, olha a curva que a boa fez Tem mais baixa Vamos lá Vai, mano Ah, esse time aqui que eu tava editando Falei que a gente não tinha perdido na Premier League Foi o time que ganhou da gente, velho Foda Depois que eu vi na edição lá O time ganhou da gente, cara Então a gente tem uma derrota pra ele Então vamos devolver pra eles A derrota E ainda aqui na Copa Mano, sério isso, cara Uou Vamos lá Johnson Foi esse embula aí Foi esse embula aí que fez o gol ainda Caramba, vamos galera Tira essa bola daí, mano Os caras tão segurando muito Aí, ó Foi cruzamento assim, cara A gente tomou o gol Meu Deus do céu Jones Aí, valeu Esse é o Hunter Desarme feito Tá difícil, cara, de avançar pra cima desse cara ali A gente precisava de um segundo atancar Tinha que ser muito massa Tá difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Final de primeiro tempo e... Tem-se Bom É Não Não Nós fomos muito bem, mas Pelo menos Chegamos um pouco na ataque Diretamente de Sunderland Do Stadium of Light Começa o segundo tempo Shakiri Ai, mano Toma a bola Toma a bola Boa Vai, garoto Nessa dividida A bola sobrou Ah, era pro cara na frente ali, né, velho Pelo amor de Deus Jones Ai, devolveu já esse safado O time toca a bola Não se precipita Vai perder a bola, cara Pedi a bola, senão os caras não vão tocar, né A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Partiu Alex Hunter Invadiu a área Parou Ai, meu Deus do céu Não, não, cara Droga Arnalto 20 Dividida E a bola ficou livrinha ali Desviou no jogador Lateral por ali E ele foi lá A pedido bateu o lateral Ele ficou lá atrás, cara Eu tô ligado Quer defender Mas O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Eles fazem a bola correr Quando não dá pra finalizar O negócio é tocar a bola mesmo Puts, cara Puts Nossa Nossa Perdeu a bola nessa dividida Vamos lá, galera Pedi a bola aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Não tem ninguém aqui, mano Nossa Foi nada, cara Fiquei esperando alguém chegar Não chego Porque Quem era patalheiro Eu Não é tão Físico Arnalto 20 Cara não ajuda no ataque Fica difícil pra mim, velho Nessa dividida A bola sobrou Caiova o Alex Hunter Entrou na seleção da semana do fute Como bom o moleque que é Postou a foto dele Segurando aquele cartazinho Lá em todas as redes sociais possíveis E ele tem mais É que curtir mesmo, Thiagão Que sirva de incentivo Pra ele continuar Comendo a bola Os companheiros vão chegando Cruza A falta tá marcada E o time pressiona o juiz Querendo um cartão Eu sei que não podemos empatar, cara Não quero bater pênalti não, mano Chega bem a defesa Pra cortar o cruzamento Vem substituição no time visitante Daqui a pouquinho Números praticamente iguais Na posse de bola Tem ninguém sobrando em campo, não Vai, vamos lá, galera Nossa chance Chegou Ih, chegou nada Tentei cortar antes do cara ali Mas Puta que pariu Vai mandar o pote, velho Vamos ficar de olho Ê, boa Vamos lá Solta E o outro time Já tá com a posse de bola Vai, mano Ah, cara Mas já voltou todo mundo Pra defesa É Vai lá o carro Passando lá embaixo Vamos lá Vamos lá Boa, boa Partiu o Alex Hunter Tá lá, velho Tá lá, galera Gol, cara Não perdi esse gol, cara Nossa, ainda bem Achei que eu fosse perder Demorou pra chutar, velho Não dá pro goleiro chegar, Caio Ah, não dava pra chegar, não, Thiago Ele foi muito feliz na finalização Tá lá, galera Alex Matador Hunter Uff, já deu um alívio grande, cara O treinador sabe que a vitória não tá garantida Colocou sangue novo no time Tem que vir o Kane, mano Cara, queria jogar muito com os dois atacantes Saiu o primeiro gol do jogo Shawcross E o time visitante vai mexer já, já Assim que a bola parar E o time vai mexer na tática Vai todo mundo pra frente agora Parece que o time se cansou de passar a bola com calma Agora ele vai com tudo pra frente Mandando a bola para a área Vamos, vamos Desperdiça não O estádio vem abaixo E o time da casa precisa aproveitar esse momento Momento crucial do jogo, Thiagão É hora de segurar a vantagem pra comemorar a vitória Não deu cortezinho seco ali, né O relógio marca 39 de jogo Faltam 6 Boa, boa Boa troca de passos Cruzamento pro Alex Hunter Absolutamente nenhum problema pro goleiro Vai, toca de lado aí Boa Vamos lá, galera Mais um ataque Mais um ataque O que ele tá fazendo, velho? Ai, meu Deus Não chega nem um do meio pra jogar com ele, tadinho Ah, vitória Vitória, galera E com o gol do Hunter, cara Nossa, melhor estranho possível A semifinal do campeonato, Caio E chegam cheios de confiança, Thiagão O título tá ficando pertinho Caio, o Alex Hunter Como jogou? O que você achou? Ele chamou a responsabilidade E meteu o gol da vitória Jogou bem, Thiagão Isso aí, cara É sempre lá, ó Billy Jones Billy Jones Billy Jones Não conseguiu ser o melhor em campo Mas tá bom, né, galera Importante é sair daqui Com vitória Jogando bem O Sheffield Finalmente perdendo, né Ai, ai Tem entrevista? Estranho, cara Estreia com gol na Copa Onde o avô não conseguiu estar Não tem entrevista WTF Estranho, nenhuma animaçãozinha Nada Então tá, né Vamos ver as redes sociais aqui Boa, garoto 1x0 contra o Stoke Pode dar o bicho dobrado pra ele É isso aí Mais uma vitória para Alex Hunter e o Sunderland Vamos lá Gol do Alex Hunter Adora esse garoto O Sunderland encontrou um diamante bruto Alex Hunter Você sabe jogar, cara Isso aí Isso aí, cara Bom Gert Walker Vamos ver Mal posso esperar para ver Hunter e Walker se enfrentando Rivalidade É difícil explicar o motivo de Gert Walker ter dado as coisas para o melhor amigo Alex Hunter Fama, ego, insegurança, inveja, tudo isso É, vai saber, né Tivemos inscritos aí que deram as vozes para mim, cara Quando eu comecei a perder lá no começo Eles foram embora Mas é isso aí, galera Bom Conseguimos aí nos classificar para a semifinal da Copa E próxima partida deve ser já da Liga, né Então vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço Fiquem bem E falou Tchau Fui Fui